Mas você viu o que aconteceu? É sem saber o que você recebe. O quê? Começa a cair água da cascata aqui, pô. Olha aqui. Olha lá. Aqui, pô. É sensacional. Tá caindo água aqui. Tá assim que você é, né? Sem ele fazer nada. Sem fazer nada. Reconheceu que você entrou. Começa a cair uma cascata d'água. Pô, juro por Deus. Se eu tô cagando e começa a cair água do meu lado, eu fico revoltado. Dá pra fazer um xixi melhor, né? Ah, não. É, mas porra, quando tu vai no teu banheiro. Aí o teu box tá com a goteira. Tu não se irrita, não? Não. Sim, a goteira é foda. Mas isso aí não é a goteira, né, irmão? Pô, isso é pior. Já aciona tudo. Você se sente totalmente especial. Tem alguém esperando por você em casa. A Siri. Tem alguém esperando por você em casa. A privada.